Saúde no ar. Informação na dose certa. Informe Saúde. Olá, esta é a TV Saúde no Ar e começa agora mais um Informe Saúde. A sua dose diária de informação para uma vida melhor. Vamos aos destaques desta edição. A reforma do IML tem prazo de entrega prorrogado. TRT volta a suspender expediente depois de intoxicação dos funcionários. A Bahia terá uma fábrica de produção para testes de dengue e chikungunha. E a Semana do Cérebro começa em Salvador. Informe Saúde. Uma mulher de 52 anos foi submetida a um procedimento cirúrgico considerado inédito para o norte e nordeste do país. A cirurgia foi realizada no Hospital Santa Isabel, aqui em Salvador. A técnica consistiu na retirada de placas do interior das artérias pulmonares da paciente. E contou com o auxílio de um médico da Alemanha. E a Bahia vai ter uma fábrica que vai produzir e distribuir testes rápidos para dengue e chikungunha para Brasil e também para o mundo. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, durante o lançamento da campanha de combate ao mosquito transmissor das doenças. A unidade vai funcionar no Tecnocentro, aqui em Salvador. O teste vai fornecer o diagnóstico em apenas 20 minutos. Na Bahia já foram notificados cerca de 4 mil casos de febre chikungunha em 94 municípios desde setembro de 2014, dos quais 1.775 foram confirmados. Os municípios com maior número de casos são Feira de Santana, Riachão do Jacoípe, Salvador e Ribeira do Pombal. E começa na próxima segunda-feira, dia 16, a Semana do Cérebro. O evento faz parte de uma campanha anual de popularização científica focada nos avanços das pesquisas sobre mente e cérebro, produzida pela Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Professores e pesquisadores da Ufiba, Hospital Universitário Professor Edgar Santos, Universidade Católica do Salvador, além de outras instituições de ensino e pesquisa, se unem para a divulgação dos conhecimentos nesta área. E a Bahia participa pela primeira vez do encontro, que vai contar com palestras, oficinas e mesas redondas em Salvador e Simos Filho. Se você ficou interessado e quer participar, basta acessar o site www.semanadocérebrobaia.org. A Faculdade de Medicina da Ufiba está com inscrições abertas para o curso de extensão em clínica neurológica. No curso serão discutidos temas como morte cerebral e coma. Os interessados devem fazer a inscrição pelo telefone 9152-2115. E o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia decidiu suspender mais uma vez o expediente no Fórum do Comércio até esta sexta-feira, dia 13. Muitas pessoas voltaram a passar mal por conta dos produtos para a dedetização realizada no último dia 28 de fevereiro. Na última semana, 130 pessoas apresentaram problemas respiratórios e alérgicos. Uma aplicação excessiva do produto teria sido a causa do problema. As atividades do Fórum serão retomadas na próxima segunda-feira. E o prazo para a entrega da reforma de uma das unidades do Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues, foi prorrogado por 90 dias. Em nota, a Secretaria de Saúde da Bahia informou que a obra, avaliada em R$ 1 milhão, está com 49% da execução concluída. Mas a prorrogação foi necessária devido ao atraso na entrega de materiais por parte da construtora Max Limitada, empresa que executa a obra. A previsão é que a reforma seja entregue em 1º de junho. E profissionais da área de enfermagem, incluindo os que têm experiência em UTI, podem se candidatar para o trabalho no Hospital da Bahia. A empresa está com 49 oportunidades, sendo 21 vagas para nível superior e 28 para técnicos. É exigir experiência mínima de seis meses na área. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail recrutamento arroba hospitaldabahia.com.br Essa edição do Informe Saúde fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Informe Saúde Essas e outras notícias você pode conferir através dos nossos canais de comunicação. Portal www.portalsaudenoir.com.br Confira também a programação da Rádio Web Saúde Noir, baixando nosso aplicativo no seu celular ou smartphone. Rádio Saúde Noir. Também pela Rádio Excel Senhor da Bahia, de segunda a sexta, das 8h às 9h da manhã, ao vivo. Acompanhe as nossas redes sociais, basta buscar Portal Saúde Noir. Envie também uma mensagem para o nosso e-mail produção arroba portal saúdenoir.com.br ou mande uma notícia, informação ou sugestão para o nosso WhatsApp 9681 3998. Curta, compartilhe, sintonize. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. www.portalsaudenoir.com.br 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 Obrigado.